Only on ESPN Plus pay-per-view do UFC Fight Pass Brasil Categoria dos meio pesados Light Heavyweight Division Você enfrenta Paul Craig e Johnny Walker Primeiro a chegar Johnny Walker 205, 93 quilos para Johnny Walker E agora seu aniversário, o escocese Paul Paul Craig 205, 93 quilos para Paul Craig Conta de abertura do card principal Amanhã às 7 horas da noite Amanhã às 7 horas da noite